Poucas horas antes do início da visita da rainha Elizabeth II da Inglaterra à Irlanda, uma bomba foi desativada em um ônibus em Maynoth, perto de Dublin, na segunda-feira à noite. Autoridades irlandesas também executaram uma explosão controlada de um pacote suspeito em um trem de Dublin nesta terça-feira, que era um alarme falso. O anúncio da descoberta da bomba foi feito a poucas horas do desembarque da rainha no país para uma visita histórica de quatro dias.